E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Eurotruque então Vocês podem ver aí já, eu já tô até mostrando aqui, olha, eu tô carregado de troncos galera, ou madeira né, tanto faz, troncos é de madeira É, eu tô aqui numa fábrica, não é uma fábrica, isso daqui é onde corta madeira, não sei o nome Eu falo que é madeireira, eu acho que é madeireira o certo que se fala Bom pessoal, mas eu não vou muito, não vou prolongar muito esse vídeo assim, tipo ficar enrolando e tal Porque vocês já devem até ter percebido aí né, que eu tô chegando no nível 50 galera, então vai ser nessa viagem que a gente vai chegar no nível 50 Opa, pensei que dava sair por aqui, não dá Tenho que tirar o caminho de ré Prestar atenção aqui no outro retrovisor Só dar uma puxada ali pra frente pra ele endireitar né Então galera, enquanto eu vou tirando o caminhão aqui, eu vou falando aí pra vocês Já que a gente tá chegando no nível 50, eu pensei em fazer um vídeo diferente, que é um vídeo que todos me pedem e tal Então esse vídeo vai ser, essa viagem vai ser completa Ela é 1440 km, eu tô indo lá pra Torino Então tá bem longe aí, a gente tá aqui no Reino Unido Então é uma carga longa Deixa eu tomar cuidado ali, porque não tem visão ali do outro lado galera, isso que é o foda Não sei se Agora eu vou puxar ele aqui pra frente pra mim conseguir ter visão de lá, porque se tiver alguma coisa lá atrás aí é perigoso eu bater Dura aqui, eu não consigo decifrar as coisas no retrovisor Eu vejo as coisas aqui no retrovisor, só que eu não consigo saber onde que elas estão Beleza Tá saindo Agora vai Desculpa galera, tô com gripe ainda Aí conseguimos galera, finalmente conseguimos dar ré aqui no caminhão Então vamos que vamos, tô saindo aqui de, deixa eu ver que cidade que é Tô saindo de Birmingham E tô indo para Torino, como eu já disse Deixa eu virar pra lá Então assim galera, essa viagem vai ser o seguinte Eu vou gravar ela inteira, só que eu não vou gravar tipo Gravar aqui e depois eu pego, paro, faço minha intro de novo Eu vou gravar ela inteirinha assim e aí depois eu corto Então vocês vão notar aí que eu acho que eu vou dividir em uns dois ou três vídeos Não sei, o quanto precisar Então os vídeos não vai, só o primeiro que teve essa introdução e tal Aí depois os próximos vão ser tudo normal, tipo correndo já, já direto na viagem Então vamos que vamos aí né Eu vou comentar até quando der, até quando tiver assunto Aí depois quando não tiver assunto mais aí vai ser, vai ser música Beleza? Então estamos chegando aí né galera, nível 50 é o que liga Quando eu comecei a jogar Euro Truck eu pensei Nossa, até onde será que vai esse negócio? E quando eu comecei já tinha, eu já sabia que tinha gente já no nível 30 e tal Falei, nossa, o cara pra chegar no nível 30 deve ter demorado pra caramba Aí do nada eu vou lá e já tô no nível 50 Então é bom demais Galera, eu tô tossindo aqui, é que eu tô com gripe E como vai ser viagem completa vocês vão ter que escutar eu tossindo Só que eu vou tentar evitar um pouco Tá complicado, a gripe na verdade já passou, só tá a tosse agora Mas é isso aí né, fazer o que? Tô tomando xarope aqui pra melhorar Xarope sabor tutti-frutti Nem sei que sabor que é o que é o negócio lá, só sei que é gostoso Aí ó, curvinha aqui com o man É, deixa eu ver quantas toneladas que é isso daqui 16 toneladas só galera, então não é tão pesado assim Mas também não é tão leve Putz, tá foda galera, eu não tava tossindo tanto assim Mas é só eu começar o vídeo e aí voltou a tosse É, o que eu ia falar? Tinha alguma coisa pra eu falar nesse vídeo que eu esqueci Pra variar um pouco também né Que eu sempre esqueço as coisas quando preciso Deixa eu ver se eu preciso dormir Não, dá pra rodar mais 5 horas ainda Bom, então pessoal, pra quem pedir aí Ah, faz um vídeo de uma viagem completa Então tá aí, vocês vão curtir Agora pra quem não curte É, que negócio né cara É esperar o próximo vídeo Como eu sempre falo Não tem como agradar a todos né Tem gente que curte vídeo de 5 minutos Como tem gente que curte vídeo de 40 minutos Então Se você não tá curtindo O jeito é esperar o próximo Mas é isso aí Aproveitar né galera Que não é todo dia que a gente chega no nível 50 No Euro Truck Eu já rodei mais de 160 mil quilômetros Aqui no jogo galera Então é muito Muitos quilômetros rodados aí né Tem que curtir o jogo Porque igual todo mundo fala O Euro Truck não é aquele jogo assim Pra você pegar e ficar o dia inteiro jogando Porque você entrega uma ou duas cargas E você já enjoa Não que enjoa Mas você cansa né Porque cansa Tipo você pegar uma entrega Igual essa que eu tô agora De 1400 e poucos quilômetros Aqui eu vou demorar umas 2 horas Da vida real pra me entregar Mais ou menos Então Você entrega uma Você faz uma entrega dessa E já cansa já Quer fazer outra coisa Mexer no Facebook e tal Então Pra você jogar Euro Truck Você tem que ter paciência mesmo E o cara que aguenta jogar Euro Truck assim Pode saber que vai ser caminhoneiro Porque É foda Isso daqui simula muito bem galera Tipo eu não posso falar nada Porque eu não sou caminhoneiro né Nunca fui também Então eu não posso falar como que é Mas assim Eu acho que simula muito bem Pelo que os caras dizem aí né Eu percebo galera Que os caminhoneiros parecem que Tentam botar medo nos novos Tipo os Vamos por As molecada aí Que fala que quer ser caminhoneiro Quando fala pra algum caminhoneiro Que quer ser caminhoneiro O cara já fala Ah Você não vai aguentar não É muito difícil Não sei o que Já botam maior medo nos caras Tudo bem que deve ser foda Mas também os caras Os caras aumentam muita coisa aí né Mas é isso aí Dá nada não O cara já tem que nascer pro dom né Com o dom Deixa eu entrar pra lá Ai ai Liga a meia luz né Pra polícia não encher o saco Torcer pra gente não pegar chuva aqui galera Que eu não curto dirigir com chuva E eu acho que vocês também não curtem Ver vídeo com chuva Porque diminui bastante a visibilidade aqui no jogo Então fica meio chato Então vamos torcer pra não pegar chuva Mas se pegar também A gente vai ter que jogar do mesmo jeito né Então é isso aí Vamos que vamos É galera Eu tô com uns planos Pra depois que Pra depois que eu Chegar no nível 50 Tô com alguns planos aí Eu ainda não vou falar porque Não vem ao caso também Mas Eu acho que também assim Mesmo se eu falar aí Alguém achar alguma coisa errada Eu não vou mudar a ideia Acho que eu vou continuar com essa ideia aqui Eu espero que vocês curtam né Quando eu falar Mas eu tô com uns planos meio Meio doido aí E vamos ver no que que dá né Aqui nós acelera na curva Olha Até o fim dessa viagem aqui Eu vou tentar dar um KM pra vocês Já que os cara pedem né Os cara pedem pra mim dar KM Então vamos dar um KM Toda hora eu vou ter que ficar Erguendo o microfone aqui Pra mim Pra mim tossir Mas é foda viu Ih eu acho que o tempo Tá mudando E a gente vai pegar chuva hein galera Parece que ela já tá perto Ih chegou ó Só porque eu falei Que eu não queria pegar chuva Chuva chegou Mas é isso aí Faz parte né Deixa eu ligar a luz aqui Pra quem não sabe Sei lá Acho que todo mundo que joga Era outro que já deve ter percebido Mas é que tem alguém aí Que ainda não notou É quando tá chovendo Você tem que ligar a luz tá Porque senão você recebe multa Por dirigir com a luz Desligada Então é sempre bom Você ligar a luz E não é a meia luz É a luz mesmo A luz do caminhão Mas é isso aí Tá foda viu galera Finalmente né galera Parou esse frio doido que tava Esses dias atrás Que tava meio ruim Tava meio não Tava muito ruim Só tava bom pra dormir só Mas pra acordar cedo E ir pro colégio Se bem que Os dias aí que fez frio Eu tava de férias Do colégio Mas mesmo assim Pra acordar É difícil hein Dá vontade de Ficar o resto da vida Na cama Finalmente o frio Foi embora Agora tá chegando Um calorzinho Não tá chegando né Porque a gente ainda Tá no inverno Mas já deu uma esquentada Boa aí Já dá pra Colocar uns shorts Já dá pra dirigir Com o vidro do caminhão aberto Eu tô indo devagar aqui galera Porque o limite é 50 E eu tô a 60 Eu não vou querer correr muito Pra não ganhar multa né Ninguém quer multa Deixa eu ver com quantos de dinheiro Que eu tô Tô com 2 milhões e 61 mil De dinheiro Tamo com muita grana aí Eu comprei mais caminhões galera Acho que eu tô com 10 garagens E... 10 garagens e... Ah nem sei quantos caminhões Mas tô com muito caminhão Acho que mais de 40 Ó essa descidinha aqui Foi só na banguela hein Nem acelerei nem nada Tamo indo só na banguela Economizar o diesel né Eu notei aqui no jogo também Parece que o diesel tá mais barato Antes quando eu comecei O diesel Eu lembro que eu parava Nas bombas Tava 2 e pouco e tal Agora eu parei Na última bomba que eu parei Tava 1 e 46 Então tá bem barato aí O diesel aqui no jogo Bom pra nós né Show Tem que passar pra pista de lá Porque esse pé de breque aqui Não quer chegar hoje não Ih é Renault também Renault a gente não pode nem zoar né Porque o bichinho é fraco pra caramba Pra... Pra vocês terem uma ideia Não tem nem como trocar ele então Dá pra vocês terem uma ideia De como que o bicho é fraco Se trocar ele Ele explode Agora eu tenho que Pegar pra cá Tomar cuidado né Pra não Não bater lá atrás Tem que prestar atenção Aqui na frente E lá no retrovisor também Pra ver se não tá vindo ninguém Pra não bater né Tem gente que nem liga muito Pra essas coisas Mas eu Como eu curto jogar certo né Tem que prestar atenção Aí agora nós estamos indo Sentindo Londres Pegar aqui pra Londres Saída 25 Ah galera E pra quem me pergunta Eu já passei por todas as cidades do jogo Menos Glasgow Glasgow fica aqui na... No Reino Unido E eu ainda não fui lá galera Eu já explorei todas as cidades Menos ela E eu não tô assim Fazendo força pra ir lá Eu tô jogando normal O dia que der certo De eu pegar uma carga Pra lá E nós vai né É isso aí Deixa eu pegar pra cá agora Sentido cambride A gente vai pegar a balsa lá né Aí a gente já tá na... Na parte de baixo da Europa Eu tô usando retrovisor aqui galera Porque tá chovendo Aí fica ruim Tem que ficar virando a câmera Pra lá E não dá pra ver muito bem Aí por isso eu uso Retrovisor aqui Quando chove Tosse já tá ruim já Ainda tem que fazer um vídeo desse tamanho Aí é... Aí é foda né galera Não dá nada não Faz parte do show Ué, excesso de velocidade Nem sabia que não podia correr aqui Por isso que eu não curto dirigir no Reino Unido galera Pelo que eu percebi Parece que o Reino Unido tem mais limitação de velocidade Do que na parte de baixo lá Aqui qualquer lugarzinho Você tem que andar 60, 50 por hora Tem muita obra aqui também Vou continuar aqui Tem muita obra aqui também Então aqui atrasa bastante as viagens Mas dá nada não A única coisa que eu curto de pegar carga pra cá É que geralmente quando eu pego carga pra cá É carga longa né Aí dá bastante dinheiro E aí Tchau, tchau. Ah, vamos dar uma acelerada aqui, que agora tá foda. Tirar esse retrovisor aqui, que ele tá me atrapalhando. Não sou muito chegado a usar esse retrovisor, igual eu disse, eu uso só quando tá chovendo assim, mas mesmo assim ele atrapalha um pouco. Melhor jogar assim, sem retrovisor mesmo. Só o retrovisor normal, né? Bom pessoal, acho que o meu assunto por aqui acabou, eu vou colocar umas músicas aí. Então pra quem quiser continuar assistindo aí, continua. Talvez no meio dos vídeos aí eu pause a música e comento mais um pouco. Mas... então agora eu vou colocar a música, beleza? Deixa eu ver aí se eu tenho música aqui primeiro, porque eu nem lembro mais. Pior que as músicas que eu tenho aqui não eram as que eu queria colocar. Vou colocar essa daqui, eu vou ficar mudando de música. E aí E aí